Você que está acostumado a ver tudo pequenininho, mude para uma grande imagem, TV Mitsubishi, no mapa. 29 polegadas, um cinema, estéreo surround, controle remoto duplo para TV e vídeo Mitsubishi, redução de ruído, Pau M, NTSC, procura automática de canais, timer e o design. No mapa, ele está com preço especial, dois pagamentos iguais de 930 mil cruzeiros sem juros ou em 5 prestações fícidas. E se a inflação cai, cai também o valor da prestação. E se Mitsubishi, só falta falar. Tem garantia até a copa de 94. Ah, não acredito. Mitsubishi, no mapa.